Música 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 ... infantil Maneco Nennes aqui na Trisileira Que coisa boa! Olha gente, vai no Trisileira recebendo mais obras do nosso perfeito Neste momento, o doutor Emílio assina também como prestebrunha O início desta grande obra aqui na presidera Olha aí a nossa secretária, a doutora Rosina Também assinando como prestebrunha E está autorizada, minha gente Além do povo da presidera Além do que está autorizada Pessoal, nós estamos aqui no bairro Trisidela Onde o prefeito Edivan Brandão vai assinar a ordem de reforma e construção da creche Maneco Mendes Uma creche importante para o bairro Trisidela Que vem aí de uma enchente Essa creche, por exemplo, ficou completamente alagada Móveis foram perdidos, como também a sua estrutura E hoje o prefeito Edivan Brandão assina a ordem de reforma e construção e reconstrução Da creche Maneco Mendes aqui no bairro Trisidela O prefeito Edivan Brandão esteve acompanhado dos vereadores De doutor Emílio Carvalho E falou com a gente dessa importante obra aqui no bairro Que alegria, esse é o prefeito que vai acabar precisando É um prefeito que a gente olha obras para tudo quanto é lado Então ele está sempre com esse olhar voltado para a saúde, para a infraestrutura Para a educação, para o salário em dia Então a gente agradece muito a Deus, por conta desse momento E que Deus possa estar iluminando o prefeito Edivan A nossa secretária, a doutora Rosilda da Educação Por estarem com esse olhar nas nossas escolas Então um bom ambiente, isso vai proporcionar uma boa educação Porque as nossas crianças, muitas principalmente dos nossos bairros mais carentes Elas buscam na nossa escola esta boa alimentação Elas buscam na nossa escola este calor humano do diretor, do professor E buscam na nossa escola este cantinho gostoso Essa quentura, como a escola dessa é climatizada dentro da nossa comunidade Trisidela Então é motivo de alegria, é motivo de gratidão a Deus Porque foi um presentão de Natal, de Ano Novo Porque ano que vem nós vamos voltar para a nossa estrutura, para a nossa escola Estamos emprestando a São Pedro para estar dando conta de 14 turmas Que era a nossa UEM, Mané Comentos e a Nexo São Pedro Aí sim, a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito por ter esse olhar carinhoso com a educação Ao nosso assessor jurídico, doutor Emílio Ao nosso deputado estadual, Davi Brandão Por ter esse olhar e sempre proporcionar o que é melhor para as nossas crianças Uma escola que será totalmente reconstruída para ofertar um melhor conforto para os nossos docentes e discentes Com certeza e principalmente a gente poder fazer parte dessa história Porque é um requerimento meu, do vereador Dede e da Trisidela Aprovado por todos os colegas vereadores E que nós levamos uma cópia ao nosso prefeito, Edivan Brandão Ao doutor Emílio, à nossa secretária de educação E esse projeto agora não está mais só no papel Mas é um sonho que vai ser realizado como nós acabamos de observar O nosso grande prefeito assina a ordem de serviço para ampliar a reconstrução da escola Maneto Mendes Muito mais nós iremos lutar pelo nosso bairro Até o último dia do nosso mandato Nós estaremos aqui juntos, lutando, buscando melhorias Não só para o nosso bairro Trisidela Mas para toda a nossa região, para todo aquele povo que acredita e confia No prefeito Edivan Brandão, mas também no vereador Dede da Trisidela Junto com o doutor Emílio Carvalho É mais uma felicidade do nosso grupo político Estar realizando o sonho do povo da Trisidela Hoje nós estamos aqui assinando a ordem de serviço da escola Maneto Mendes Assim como tantas outras escolas, nós já fizemos também a assinatura de ordem de serviço Parabenizar o prefeito Edivan Brandão Que tem feito muito pela nossa cidade Agradecer a presença do doutor Emílio De todos os vereadores e vereadoras aqui presentes E dizer que este é um grupo forte É um grupo que está consolidado em Bacabalho Que nós temos muito para fazer pela nossa cidade Então só tenho que agradecer a Deus por esse momento tão importante Que a cidade de Bacabalho está vivendo Que nós temos orgulho de ser bacabalense É um momento muito importante, singular, né? Para nós, apesar de a gente viver isso aqui quase que todos os meses Quase que todas as semanas Mas para nós é singular Então a gente entende que cada vez que a gente coloca uma unidade de ensino para ser melhorada É um momento importante, é um momento único para aquela comunidade Por isso que a gente abraça essa ideia, esse sonho Então chegou a vez aqui de Trisidela receber essa importante informação do prefeito Edivan Brandão Que é justamente a ordem de serviço da UEI Mané Comendos É uma escola que oferta educação infantil Atende crianças aqui de 2 até 5 anos de idade Então nós estamos felizes de podermos proporcionar um ambiente melhorado Tanto para o nosso aluno, quanto para o nosso servidor Visto que a escola vai ser ampliada, vai receber uma diretoria, uma sala de professores Um espaço onde as crianças possam ter sua recreação Enfim, realmente é uma sensibilidade do prefeito Edivan Brandão Que tem se empenhado, tem tido esse olhar muito carinhoso com a rede municipal de ensino E todas as vezes que a gente coloca uma escola para receber melhorias Elas são sempre assim muito benéficas para essa comunidade, para as comunidades Então mais uma vez eu quero aqui agradecer a comunidade Trisidela Quero agradecer o comprometimento deles e por acreditar na nossa gestão Que o prefeito Edivan Brandão tem se empenhado, tem se esforçado Nós estamos hoje completando aqui 11 escolas recebendo melhorias Só agora nesses dias, então são 11 frentes de trabalho Então nossa rede é muito grande, são 104 prédios Então desde que o prefeito assumiu não tem parado E assim vai ser até o final do seu mandato Então nós só temos a agradecer É um grupo que tem se empenhado, tem tido essa responsabilidade Então quero aqui agradecer ao prefeito Edivan Brandão, ao Davi, ao doutor Emílio Que tudo isso aqui perpassa pelo olhar deles três Então a gente fica feliz de trabalhar com um grupo comprometido Que tem sempre o olhar de atender bem, atender com excelência, com eficiência Toda a comunidade bacabalense Primeiramente aqui queria agradecer a Deus a oportunidade de fazer parte desse grupo político E do governo do nosso prefeito Edivan Brandão Que está de parabéns que há cinco anos tem transformado e feito a diferença na nossa cidade de Bacabal E hoje nós estamos mais uma vez aqui no bairro Trisidela Trazendo desenvolvimento e trazendo obras estruturantes para esse bairro Que tanto precisa e almeja de dias melhores Agradecer ao prefeito, aos vereadores que assinam e requerem ao prefeito Edivan Brandão Hoje nós vamos aqui dando ordem de serviço à creche Maneco Mendes Que logo logo dentro de quatro meses estará totalmente reformada, ampliada e revitalizada Para atender as crianças carentes dessa comunidade Agradecer a Deus e a todo o nosso grupo que tem feito a diferença na nossa cidade de Bacabal É o maior grupo da história de Bacabal, é o grupo idealizado e que tem como nosso líder o prefeito Edivan Brandão É o grupo este que tem feito a diferença na nossa cidade porque tem pensado no bem comum da população de Bacabal e das pessoas mais carentes Com certeza é um momento de felicidade para mim como gestor desta cidade É estar realizando mais um sonho e desta feita aqui no bairro Trisidela Onde tem o meu carinho, tem o meu respeito e aqui hoje vocês observaram A grande recepção para comigo, com os vereadores, com o doutor Emílio Isso é que me deixa feliz para que eu possa continuar o meu grande trabalho Nós estamos neste momento assinando a ordem de serviço de mais uma escola Para uma reforma, ampliação e climatização E eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus tem me dado Para conduzir o destino da cidade desta forma Com muito amor, com muito carinho que eu tenho no meu coração Da mesma forma que nós temos tratado a cidade com muito amor Nós temos tratado também a zona rural É uma gestão diferenciada Não quero ser melhor de quem já passou, de quem fez, de quem deixou de fazer Eu assumo a responsabilidade de tudo aquilo que eu tenho feito E ainda reconheço que preciso fazer muito mais A gente tem que ter humildade Que eu não tive como fazer até agora tudo Mas reconheço que ainda tenho um ano e pouco Para continuar o meu grande trabalho à frente da prefeitura Realizando mais sonhos Nós somos cotados na cidade inteira como verdadeiros realizadores de sonhos E eu quero realizar muitos sonhos de povo de Bacabal Quando eu realizo o povo de Bacabal, estamos realizando meus sonhos Grato a Deus, a minha palavra hoje é gratidão pela recepção Mas especialmente ao nosso bom Deus Por ter me dado esta oportunidade para trabalhar pela minha querida cidade Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado ao povo de Bacabal Vou sempre confiar no governo de Ivão Brandão